Pessoas que na década de 70, 80, 90, precisaram deixar os seus núcleos familiares para poder viver sua orientação e sua identidade. E aí essas pessoas vão envelhecendo. Então, quais são as redes de apoio que apoiam as pessoas LGBTQIA+, no seu envelhecer, no seu envelhecimento? Meu nome é Luiz Baron, eu sou um homem cis, branco, de 63 anos, gay, sou comerciante, mas também sou presidente da associação Eternamente Sul, que é uma associação voltada para o cuidado psicossocial das pessoas LGBTQIA+, idosas. O que eu posso dizer é que o meu maior problema na adolescência foi por que as outras pessoas achavam errado eu gostar de menino. Até os 18, 19 anos, sempre foi uma questão na minha vida. A gente é oriundo de uma ditadura militar, de uma pandemia do HIV AIDS. Eu não estou falando só de homens gays, não. A população trans e travesti talvez tenha sido a que mais sofreu com isso tudo que eu estou mencionando aqui. Tudo que você tem da velhice no Brasil é heterossexual. O estatuto da pessoa idosa não fala sobre sexualidade. Então, o que é? É uma hegemonia de uma orientação sobre todas as outras. Bom, eu sou Esther Antunes, eu tenho 63 anos. Eu sou uma mulher travesti, sou diretora de teatro, educadora. Eu assumi minha transexualidade aos 40 anos. Então, até os 40, Marcos Antunes era um diretor e um professor muito famoso. E eu com muito medo, assim. Eu levei quase 20 anos. Eu fui criando o meu corpo. Em 2004 não tinha travestis fazendo trabalhos visíveis. A minha referência de travesti era um travesti que se prostituiu. Eu sou Valdécio Rodrigues Serqueira, um homem trans. Eu sempre gostei de mulher desde criança. Eu fui casada duas vezes. E a minha família não soube de nada. Me fortaleceu a vontade de transicionar. Aí, quando eu fui no CRT, né, que é o laboratório trans, inclusive a médica falou assim, olha, eu não vou garantir nada, porque eu nunca vi ninguém transicionar, começar com 65 anos de idade. Aí foi tentando e deu certo. Até eu, quando olho foto de antes e depois, eu falo, não é a mesma pessoa. Envelhecer é desafiador. Eu não tenho nenhuma referência de travesti de mais 60. As que estão aí, que eu percebo, elas estão na rua, mas eu não consigo ter acesso a elas. Porque nós somos um país extremamente etarista, né? Porque nós somos um país que trata a velhice de forma assexuada, de forma incompetente, né? A pessoa fica velha, ela automaticamente vai para um limbo existencial, onde ela não tem sexualidade, onde ela não tem potência de trabalho, onde ela não tem voz. Se você destitui as pessoas idosas da sua sexualidade, você está me destituindo da minha orientação. Orientação é o norte da pessoa, é aquilo que levou a pessoa a vida toda por um caminho. Sou Dora Cudinola, tenho 71 anos, professora aposentada. Eu sou uma mulher alegre, brincalhona. A única coisa, assim, de toda essa história minha, foi da minha companheira ter falecido. Não quis mais paquerar. Para eu descobrir, demorou. Porque eu fui casada, com o pai da minha filha, 10 anos. O amor e o carinho que ele me dava, eu não conseguia retribuir. E eu fui paquerada por uma mulher. E aí, vamos em frente. E aí, até hoje. A idade atrapalha-se em termos de quando eu não sei como eu agir nessa idade. Por quê? Porque a gente vê que nós temos nossos desejos, nossos carinhos, temos vontade de abraçar, beijar, ter uma companheira. Mas, quando chega a uma certa idade, a gente vê que a gente é um pouco afastada. Algumas pessoas, para voltar para o núcleo familiar, elas precisam abandonar a sua orientação e sua identidade. Por isso que a gente fala que é uma dupla invisibilidade. Porque aquela velhice, ela já não é vista como a velhice no Brasil já é invisibilizar uma pessoa, no Brasil e em vários lugares do mundo. E a LGBT é tornar invisível do invisível. Envelhecer mais 60, travesti, se for para uma casa de abrigo, é aquilo que eu te falei, ela não tem para onde ir. Então, o que as travestis fizeram? As que estão hoje vivas. Elas cortaram o cabelo e tiraram o peito. E aí eu encontrei duas pessoas que falaram, olha, eu não tive colhão para segurar como travesti. Porque fica mais fácil, mais aceito, você passar por um homem, por um gay, até afeminado, do que por uma travesti. A maioria da população LGBTQIA+, não é uma população que tem uma qualidade de vida excelente. Ao contrário, que vive com muito pouco e cujas redes de apoio são seus próprios amigos, amigas. Você pode pensar na solidão social. Vamos por, ah, eu saio com os meus amigos, isso acontece. Mas e daí? E quando você adoece? E quando você se entristece? Ser uma pessoa idosa LGBTQIA+, é muito diferente de ser uma pessoa hétero, velha. Porque no meu prédio, antes de eu transicionar, eu tinha mais amizades. As amizades que eu tinha antes, por exemplo, as mulheres que as vestiam na minha casa, principalmente as casadas. Elas estão, na verdade, estão me tratando como homem mesmo. Verdade é essa? Então, se afastaram, tem mais respeito, sabe? Então, quando alguém fala, ah, houve uma evolução, claro que houve. A evolução sabe qual é? A visibilidade. Essa é o meu acredito. Agora, como que esses direitos vão se transformar em lei? Como que as pessoas vão estar com seus direitos garantidos efetivamente? Isso ainda é um processo a médio e longo prazo. Existe um senso comum de que o tratamento de saúde pública, por exemplo, não é adequado para as pessoas LGBTQIA+, mais idosas. Quando você vai para o hospital, eu precisei ficar internada, ainda hoje, em 2024, eles não sabem ainda como, aonde colocar você. Se você vai para uma ala masculina, você vai para uma ala feminina. A gente está submetido como comunidade a uma necessidade que a sociedade tem de baixar a nossa autoestima a qualquer custo. Essa comunidade só tem o seguinte, ela passou uma vida tentando estruturar a sua autoestima e sua vida. E eu gostaria muito, na minha velhice, de poder contribuir com as travestis, sabe? De ser o apoio para elas. E espero também não perder o vigor da vida, de amar. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto